Bárbara do Oeste. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Edson, ele que é urologista, professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Bandique, coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e da Unidade de Ensino do Hospital Santa Bárbara Faculdade São Leopoldo Bandique. Hoje, conversei com o doutor Edson antes, chamei ele para cá, para a gente estar conversando e orientando as pessoas sobre o coronavírus. O que acontece? Muito fake news, onde pessoas estão recebendo informação totalmente desencontradas e ele vai estar aqui falando de orientações, prevenção, os cuidados que tem que ter. E vocês podem estar participando, dúvidas, podem estar conversando com a gente e tiram suas dúvidas. Às vezes, pessoas ficam tirando dúvidas pelo Google. Não faça isso. Temos um profissional aqui e ele pode estar fazendo isso para todo mundo aí que está nos assistindo, tá bom? Doutor Edson, seja bem-vindo. Obrigado, Carlinhos. Eu agradeço a você e a sua audiência. Eu acho que é importante a gente ter um espaço desse para a gente poder estar conversando um pouco sobre essa situação. E só dando uma nota de esclarecimento, né? Por que é que o urologista está falando sobre o coronavírus? É que aqui na cidade, dentro do hospital, eu executo um papel que é a diretoria técnica do hospital. Então, a gente trabalha junto com a administração, com a Secretaria de Saúde, para a gente poder alinhar as condutas que a gente vai tomar nessa época. Então, é interessante clarecer à população que esse papel, que é um papel que é exercido por médicos, ele é importante para a gente poder participar de todo esse planejamento que vai ter na cidade para a gente enfrentar a pandemia. Certo. Isso já foi uma da explicação que o doutor Edson deu e agora vou dar uma explicação também para o público, que pode estar pensando o seguinte, né? Nós estamos falando de prevenção e o que estamos fazendo numa sala de estúdio é aparentemente próximo um do outro. Eu, doutor Edson, não estamos próximo um do outro, tá? É meu. Nós estamos numa distância de dois metros, mais ou menos, ou mais. Essa sala foi totalmente limpa, higienizada antes, né? Saiu todo mundo, foi feito toda a limpeza e nós estamos aqui para passar essas informações para vocês. Estamos tomando já todos os cuidados também em relação à minha saúde e à saúde do doutor Edson, que é um profissional, que nós vamos precisar dele aí para uma situação que venha a se complicar com esse vírus, tá bom? Doutor Edson, coronavírus, né? O que o senhor fala? O que é esse vírus? Esclareça para a gente, porque assim, ainda existe a dúvida. Os pesquisadores descobriram, né, recentemente, que apesar de existir outros tipos de coronavírus, né, quando ele fez o sequenciamento genético, digamos assim, quando fizeram a identidade desse vírus, viram que mais de 80% deles se tratava de um vírus novo. Então, é muito difícil você comparar ele com os coronavírus que causavam resfriado, por exemplo, né, ou situações semelhantes à gripe. Então, na verdade, a gente está enfrentando um vírus novo e, como qualquer novidade, a gente não tem imunidade na comunidade, tá certo? Então, a gente todo ano tem vírus de gripe, influenza, vários vírus aí que criam quadros gripais, né, resfriados, mas que são vírus conhecidos, né? A gente acabou de tomar agora a vacina, né, ou começou agora a campanha de vacina em relação a isso. E como é um vírus novo, a nossa comunidade, eu falo comunidade mundial, não tem imunidade, por isso que ele se alastra dessa forma. A outra coisa é que ele tem uma característica que está relacionada à virulência dele, ou seja, a capacidade que ele tem de passar de pessoa a pessoa, de ser transmitido, que é muito elevado, né? Poucos vírus têm essa característica e esse é um deles. Então, quando você junta essas duas situações, aí você cria esse cenário que a gente está vendo hoje, tá? O resto é muito... a conversa é muito parecida com o que a gente escuta por aí, né? É um vírus que ele, na maior parte das pessoas, ele é assintomático, né? Uma pequena porção, uma fração em torno de 20% são assintomáticos e desses tem aquela percentagem que são de casos graves, que são que, infelizmente, chegam aí para o hospital e em algumas situações até a morrer. Doutor, eu vou procurar ser bem simples com as perguntas para a população também entender, né? Existem os sintomas de várias situações de vírus, né? Da H1N1, da gripe normal e agora do corona. Quais são os sintomas do corona e a diferença de uma para outra situação, para você estar dando o diagnóstico? Então, esse é o terceiro problema em relação a esse vírus. Ele não guarda nada que seja muito específico, tá certo? Vou dar um exemplo bem grosseiro. Varicela, catapora, certo? Você tem uma característica, a bolhinha, do jeito que ela aparece, como ela começa. Então, mesmo sem você fazer nenhum teste de sangue, você consegue, através de indicadores clínicos, de exame físico, identificar aquela doença ou suspeitar. No coronavírus, não, porque, dependendo da pessoa, a sintomatologia, ela pode ser muito parecida com o resfriado comum, tá? Muito parecida com algumas fases da dengue, por exemplo, em algumas situações. Então, é muito difícil a gente dizer que tem um sintoma que seja muito característico. Por exemplo, eu tenho rinite, eu tenho coriza nasal, eu espirro de vez em quando. Então, assim, isso aí poderia ser confundido. Então, o que é que a gente precisa fazer para a gente suspeitar do corona? Eu acho que a pergunta fica mais fácil. Primeiro, a gente agora não tem mais aquela história de que, ah, alguém veio da Itália, eu entrei em contato com alguém que viajou, não. A transmissão está se fazendo dentro da comunidade. Quando isso acontece, pessoas que têm sintomas gripais, principalmente aquelas que estão manifestando febre, precisam procurar um serviço de saúde para a gente saber, ó, pode ou não pode ser. Como a gente tem um número de casos muito grande, somente os casos graves é que você vai internar. Os casos leves, e é assim a orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, os casos leves, coriza somente, tosse, espirro, que não tem febre, que não tem comprometimento da parte respiratória, você se isola, fica em casa, toma água, toma adipirona, toma paracetamol e evita o máximo possível contato com outras pessoas. Teve febre? Você tem que procurar uma unidade de saúde, porque existem testes que a gente consegue fazer mais objetivos, que a gente suspeita se aquilo ali está comprometendo a parte respiratória, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter coriza, mas a minha saturação de oxigênio, o meu nível de oxigênio no sangue, ele não vai cair por conta disso. Então, a gente consegue fazer um teste chamado oximetria. Essa oximetria, que é a medida da quantidade de oxigênio no sangue, se ela está abaixo de um determinado nível, no caso 93, a gente suspeita que tem comprometimento respiratório. Esse paciente tem uma outra classificação. A febre, que ela hoje está sendo medida, até com termômetros que não precisam ter contato com o corpo para evitar a contaminação através de superfície, também é um outro método, tá certo? Então, assim, de maneira resumida e simples, não existe nenhum sintoma que é característico. Então, a gente desconfia de todos, mas a gente tenta separar o que é aquele que tem uma evolução de maior gravidade daquele que está evoluindo relativamente bem. Doutor, como eu falei, como a gente está ao vivo, as pessoas já começaram a fazer algumas perguntas, né? E eu vejo que é muito são as dúvidas. Veja bem, aqui a Isa Mendonça está perguntando se a vacina da malária vai combater esse vírus e se está disponível para todos. Veja só, primeiro que, assim, não tem nada a ver com malária, tá? Eu gostaria muito que tivesse uma vacina para malária, mas até onde eu tenho conhecimento não existe. O que existe é um medicamento que ele pode ser usado para o tratamento de malária e que está sendo estudado se ele vai ser válido ou não para essa condição. A vacina que está sendo utilizada atualmente, que começou a ser, inclusive, de maneira antecipada, distribuída pelo Ministério da Saúde, começou a ser aplicada desde ontem, salvo engano, no município, desde segunda-feira no município, é a vacina para gripe, que é aquela vacina que a gente toma todo ano. E por que é importante a vacina da gripe? Porque, imagine você, se a gente pegar a gripe comum e ficar mal fisicamente, ficar debilitado, e em cima disso, logo em seguida, você pegar o colônia. Então, você vai pegar uma pessoa mais debilitada. Então, a ideia é vacinar a população inicialmente de risco, depois vacinar todo mundo, para você ter um grupo de pessoas que está protegido contra o resfriado comum, tá certo? Para que essa pessoa não fique mais frágil e aí, se eventualmente tiver contato com o coronavírus, não evolua de maneira mais grave. Mas, uma coisa, malária é uma coisa, coronavírus, gripe, são coisas totalmente diferentes. Até, eu quero aproveitar de novo, doutor Edson, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Eu vou pedir para essas pessoas estarem compartilhando, porque nós estamos com um profissional da saúde, que ele é médico, e são orientações técnicas e orientações corretas. Não são, não é fake news, né, doutor? São orientações corretas. Então, você que está assistindo, compartilhe, para mais pessoas estarem vendo, para estar participando com a gente, para tirar as dúvidas, porque essa hora é importante você tirar dúvidas, para você se precaver de uma situação que está se complicando aí no nosso país. Tem orgulho do nosso médico, o André Rissat, que disponibiliza esse tempo para nos instruir e ajudar. O André é administrador da Santa Casa. É, parceiro. O André é parceiro, né? O André também luta aí. Até, eu quero cumprimentar, doutor, todos os profissionais de saúde, o senhor sabe que eu tenho um carinho especial pelos médicos e enfermeiros, dos dois PS, do Edson Mano, do Afonso Ramos, eu estou falando de Santa Bárbara, para mais que estenda todo o Brasil todo, né? Que eles estão na linha de frente, cuidando das pessoas, deixando a família em casa, né? Para cuidar de pessoas doentes e se programando para uma situação maior. Então, fica o meu respeito aí a todos os profissionais aí da área da saúde. Sim, sim. Agora, outra pergunta da Sônia Guiar. Tem algum caso confirmado aqui em Santa Bárbara, doutor? Veja só, todo fim de tarde, começo de noite, a Secretaria de Saúde, ela publica no site da Prefeitura um informativo da Vigilância Sanitária falando quais são os casos suspeitos, quais são os casos confirmados e os casos descartados. E aqui é importante a gente fazer essa fala, porque os testes que confirmam o coronavírus estão sendo concentrados todos em um único laboratório, né? Pelo menos os que estão saindo daqui, que é o Adolf Lutz. Em função do volume muito grande de testes que estão sendo feitos no Brasil inteiro, o teste em si, ele demora acho que 48 horas para ficar pronto. Mas como tem uma fila grande, a informação que eu tive recentemente é que está demorando entre 10 e até 14 dias para ter o resultado. Então, vamos fazer o seguinte exercício, tá? Se a gente colher um exame há 10 dias atrás, o resultado vai chegar hoje. Se eu confirmo hoje, então na verdade eu estou olhando um cenário de 10 dias atrás. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Então o que é que existe hoje em Santa Bárbara? Segundo o último boletim, a gente tem 22 casos suspeitos, tá certo? Eu não decorei os números, mas eu sei que é isso. São 22 casos suspeitos. Desses casos, todos eles foi colhido a sorologia. Foi colhido lá o exame do cotonete no nariz, lá o suave que a gente fala e da garganta. E foi mandado para esse laboratório. Quando é que a gente confirma um caso? Quando o laboratório devolve para a gente o exame dizendo que ele está positivo, tá certo? Existem casos suspeitos que, por exemplo, que vão ser gripe, H1N1, influenza A e B, tá certo? Existem casos suspeitos que podem ser coronavírus, mas nesse momento a gente não tem nenhum caso confirmado do ponto de vista de exames, tá? Por enquanto tem os casos suspeitos. Posso estar errando no número de novo, mas, salvo engano, tem 16 casos que foram descartados. Que é aquela situação que eu te falei. Pacientes que lá atrás, há duas semanas atrás, começaram a apresentar sintomas, foi colhido o exame. Na medida que vai chegando o resultado, se ele vem negativo, ele está descartado. É assim que a gente trabalha. Enquanto é caso suspeito, a gente está tratando igualzinho como se fosse o coronavírus. Até porque, Carlinhos, o tratamento ele é indistinto. O resultado, ele é importante do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista, assim, da gente contar quantos pacientes a gente confirmou com situação grave, entendeu? É importante a gente ter esse canal para a gente comentar com a população e dizer o seguinte. Não quer dizer que a gente só tenha 22 casos de pessoas com coronavírus. Não é isso. É porque é o seguinte. Hoje, quando a gente está vivendo uma pandemia, e até por conta de uma limitação do recurso do exame, você não consegue testar a população inteira. Se a gente tivesse esse recurso de testar a população inteira, com um teste rápido, que desse o resultado, por exemplo, em uma hora, você veria que tem um número muito maior de pessoas que, de fato, tem. Quando você entra na situação de pandemia, isso não sou eu que determino, não é o prefeito, não é a secretária de saúde, não é o presidente do hospital. Isso é uma estratégia. E você tem um número menor de kits para fazer o exame. Você só testa a população mais grave. Então, na prática, existe, sim, subnotificação, mas é em função dessa limitação. Isso não acontece só no Brasil. Isso acontece em vários outros lugares em que a oferta do kit do exame é menor do que a demanda. Então, aí você escolhe sempre o caso mais grave para poder fazer o teste. Esse cenário pode mudar hoje à noite, quando a vigilância sanitária, porque, assim, não interessa. Se você foi num consultório particular, se você foi num pronto atendimento público, se você passou num hospital, seja lá onde for, quem concentra tudo isso é a vigilância sanitária epidemiológica e sanitária. Então, é ela que solta esse boletim, ela concentra tudo. Então, é por isso que esse dado, ele é confiável no sentido de dizer assim, se a vigilância concentra tudo, quando ela solta a informação, ela tem que informar para todo mundo, não só para a imprensa, mas para todos os órgãos de vigilância do Estado e depois para o país, para entrar naquela conta que a gente fecha ali no final do dia, que o Ministério da Saúde atualiza todo dia. Então, é assim que funciona. E todos os casos que são confirmados depois, precisa ser internado ou não? Não. É isso que eu estou falando. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar 100 pessoas, certo? Essas 100 pessoas foram expostas, essas 100 pessoas estão com o coronavírus. Estatisticamente, analisando os dados que vêm de fora, quem passou por isso. Dessas 100 pessoas, somente 20 vão se tornar mais sintomáticas em relação a essa doença. E desses 20, somente 5 é que vão evoluir de maneira mais grave. Depende do quê? Depende de condições próprias da pessoa, idade, imunidade, vários fatores. Mas, se a gente pegar a grosso modo na população, é mais ou menos isso. Se você for para a população infantil, vê que coisa engraçada, pegar crianças, essa estatística, ela muda. As crianças têm uma chance muito maior de evoluírem sem sintomas nenhum, de passarem pela infecção do coronavírus. Olha que coisa interessante. O resfriado comum, ou um outro vírus chamado vírus sensicial respiratório que acomete crianças menores do que dois anos, um ano de idade, ele é muito mais grave para a criança do que o coronavírus. E para o adulto, acaba sendo o contrário. Então, depende muito de faixa etária, de condições de imunidade, daquilo que a gente chama de comorbidades, outras doenças que podem estar juntos. Mas, se a gente pegar a população geral, é mais ou menos esse comportamento. Isso são os que os sanitaristas, epidemiologistas, infectologistas têm trazido para a gente através de relatórios científicos. Certo. Eu fiz essa pergunta para o senhor, por causa da internação, porque a preocupação da Patrícia Lima, é a preocupação que eu tenho também, muitas pessoas têm a dúvida, né? Ela lá, qual a disponibilidade de UTIs e respiradores na nossa cidade para essa pandemia? A informação que eu tenho, nós temos oito UTIs, né? Só que essas oito UTIs é sempre estar ocupado por outros tipos de situação. Isso, essa pergunta eu acho ótima, porque desde a semana passada, dentro do Hospital Santa Bárbara, houve a preocupação de formar uma comissão para a gente cuidar justamente de, primeiro, filtrar a informação que não era verdadeira, porque estão despejando um caminhão de informação que não é correta. Então, a gente está se guiando pelos boletins do Ministério, da Anvisa, que é a agência de regulação na área de saúde. Então, a gente pega essas informações e organiza. Segunda coisa que eu acho que a comunidade deve ter percebido é assim, a gente começou a preparar o hospital para receber esses casos, certo? Então, foram suspensas todas as cirurgias eletivas, todos os casos de menor gravidade que era possível que fosse de alta para casa, foi dado alta. A gente fechou todas as visitas, todos os programas que faziam visitação hospitalar, de ordem religiosa, de ordem lúdica, como os hospitalhaços, isso aí diminuiu. A contribuição da comunidade, ela foi muito importante, porque a comunidade começou a ficar em casa, se expondo menos a riscos de, por exemplo, de queda, de acidente de trânsito. Então, hoje, Carlinhos, vê que coisa interessante. O hospital, ele está vazio, vazio no sentido assim, ele está menos ocupado do que ele estava habitualmente. É óbvio que pacientes que tiveram derrame cerebral, tiveram ataque cardíaco, eles estão ocupando leitos da UTI, só que a gente organizou toda uma ala que, por exemplo, se tiver necessidade, a gente consegue até dobrar a capacidade de leitos de UTI. É importante a gente lembrar também que, assim, a gente tem lá oito leitos de UTI dentro do hospital, só que eu tenho mais dois leitos, que são leitos próprios do hospital, que eles não eram leitos anteriormente credenciados pelo SUS. Então, rapidamente a gente pula de oito para dez. E anexo ao lado ali da UTI, porque para a população fica difícil, porque a visão do espaço é complicada, mas assim, do ponto de vista de logística funciona, ao lado se criou a ala que vai receber o paciente do COVID. E o paciente do COVID é diferente. Não adianta você estar aqui no leito de enfermaria, se o paciente precisa entubar, se o paciente precisa de alguma coisa, você tem que transformar aquele leito em UTI. Então, essa capacidade de conversão a gente já tem dentro do hospital. Então, oficialmente, se a gente for contar o que está cadastrado pelo SUS, são oito. Mas dentro da UTI já tem dez e a gente tem, do lado, mais dezesseis leitos, que são leitos que tanto faz, de enfermaria ou que podem ser transformados para leitos de UTI. Semana passada, a Secretaria de Saúde do Estado soltou o ofício para todos os hospitais públicos, conveniados, enfim, que prestam serviço para o SUS, perguntando assim, quantos leitos vocês comportam de UTI? No caso, para a gente, no dimensionamento estatístico que é prescrito para o município, com 200 mil habitantes, seriam mais dez leitos para completar 20. A gente passou essa lista, ela está na mão do Estado e a gente entende, pelo que está acompanhando aí, que existe todo um programa de comprar equipamento, material e aportar isso daí. E aí, eu aproveito essa pergunta para falar a segunda coisa, que isso é fundamental. De nada adianta você ter 50 leitos de UTI e você não ter equipe para parar. Exatamente. Então, em alguns lugares, a gente sabe disso, que a crise não foi só de você ter o recurso, é de você ter gente, né? RH, esforço humano, né? Exatamente. Para poder fazer isso. Então, o que é que a gente está coordenando dentro dessa comissão, que formou-se dentro do hospital, como eu falei, tem profissionais das mais diferentes áreas. Para você ter ideia, tem gente de almoxarifado, farmácia, segurança do trabalho, o pessoal da comissão de controles de infecções para lá está dentro, né? Eu, como diretoria técnica, outro colega da parte da UTI. Então, a gente tem que ter vários olhares para a gente poder capacitar. Então, todo dia, sempre que a gente tem ali uma janela, a gente vai lá, treina a equipe. E vê que interessante, eu não tenho que treinar a sua equipe médica, eu tenho que treinar a equipe de cozinha. Todos, né? De manutenção, né? O pessoal que faz, os técnicos de enfermagem, porque toda a lógica, ela muda, tá certo? A gente está trabalhando numa parceria com o hospital, já tem algum tempo, ele é hospital de ensino, então a gente está numa parceria com a faculdade São Leopoldo Mandique. Ontem, a gente fez videoconferência, porque, por exemplo, eu preciso de um parecer de um especialista, que não pode estar aqui por conta dessa situação. A gente fez videoconferência com colegas que estão em São Paulo, que estão nos Estados Unidos, que estão em qualquer outro lugar, para a gente discutir eventualmente algum caso. Então, esse canal, ele está sendo aberto, tá? E uma coisa que foi muito boa foi justamente a possibilidade que a diretoria executiva deu de nomear essa comissão, de dar condições a essa comissão de trabalhar para a gente poder, de maneira técnica, estar guiando esse processo dentro hoje do hospital. A gente tem uma segunda preocupação em relação aos funcionários, que tem a ver com o desgaste do ponto de vista emocional, porque, assim, se você, a população geral, né, está tensa, está preocupada, está nervosa, está ansiosa, quem dirá o profissional de saúde que está ali na linha de frente, na fronte de batalha. Se as pessoas têm família, se as pessoas têm preocupação consigo e com os outros. Então, a gente está preocupado também com isso e a gente está construindo uma rede de apoio da parte psicossocial, psicológica mesmo, para a gente suportar essas situações da situação de estresse agudo que a gente vai viver. Então, a gente tem colegas que se cansam, não é do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental, né, e que podem, numa situação de limite, não render tanto ou até mesmo se ausentar do trabalho por conta disso. E aí, isso é uma notícia que eu acho que é boa, né, a faculdade, ela está disponibilizando para a gente uma plataforma para a gente poder trabalhar com psicólogos e psiquiatras, que vão ficar à distância, para dar esse suporte para essas pessoas. Porque, pensa bem, eu sou médico, eu posso adoecer do vírus no contato, só que, por exemplo, eu não tenho comorbidade, eu tenho uma idade que provavelmente eu vou cursar bem, mas se eu emocionalmente não estiver legal, se eu tiver, por exemplo, uma síndrome do pânico, sei lá, alguma coisa desse tipo, eu não vou estar pronto para ir na linha de frente. Então, é isso que a gente está trabalhando lá, então não é só, o pessoal fala, ah, o leito, o leito, o leito é importante, mas as pessoas são importantes, a logística de trabalho, ela é importante e de verdade muda tudo, entendeu, toda a forma como você entra, a forma como você sai, como você põe o EPI, como você tira, então outra linha que a gente está fazendo é assim, a gente está treinando as pessoas como usar corretamente máscara, você vai andar por aí, você vai ver gente com máscara no queixo, máscara na orelha, máscara no cotovelo, né, apesar da gente saber que os profissionais de saúde já estão treinados, já estão tarimbados de fazer isso, mas na desparamentação, ou seja, na hora de você tirar, é diferente, então até isso a gente tem que treinar. Técnicas de intubação que tem que ser com sequência rápida, então são detalhezinhos muito técnicos, muito próprios de quem está dentro do serviço que a gente precisa estar treinando, e tudo que a gente está fazendo dentro do hospital, a gente está compartilhando com os gestores, com os funcionários, com os trabalhadores da rede de saúde municipal, porque tem que ser um contínuo, entendeu, então nessa hora não tem verde, vermelho, preto, arojo, não tem nada, tem gente que cuida de gente e que precisa se cuidar também, então a gente está fazendo uma, toda uma linha de cuidado que, por exemplo, o paciente que chega com o caso suspeito, se for aberto como caso suspeito, quem está lá no PS comunica ao hospital para que a gente possa se preparar e receber esse paciente, a gente pensa somente na dinâmica da internação, mas por exemplo, se você estiver no PS, vamos supor, Deus o livre, se sofrer um acidente, precisa fazer uma tomografia, o cara que sofre um acidente pode estar com sintoma gripal, ele entra para fazer a tomografia, a gente precisa estar preparado para ele entrar com todo o cuidado de isolamento aéreo que a gente fala, isolamento de gotícula, para ele não contaminar o cara da tomografia, porque pensa bem, olha que coisa, se contamina lá na tomografia, todo mundo que entrar para fazer a tomografia vai se contaminar e depois entra em algum outro ponto da rede, então tudo isso mudou a logística da gente trabalhar. Os dois PS também estão nessa logística? Todo mundo, não existe nenhum ponto da rede que a gente não está alinhando todas essas condutas, eu posso dizer para você de cabeça, 16 unidades básicas, 2 pronto-socorro, centro médico de especialidade, centro de saúde da mulher, a clínica de fisioterapia, então todos os aparelhos de saúde, eles estão se alinhando para poder trabalhar com isso e o hospital é uma dessas ferramentas, ela não é a ferramenta, nem é a mais importante, ela está dentro de um conjunto de medidas que a gente pode fazer e a população barbarense ela precisa e eu sei que ela vai colaborar muito com isso, porque a gente precisa, hoje a gente pode falar dessa tecnicidade de estatística, de achatar a curva, mas a gente sabe que no final do período, do ano, o número de casos necessariamente ele não vai mudar, mas você não precisa ter uma explosão de casos em determinado momento, está certo? Porque assim, nenhum sistema de saúde, absolutamente nenhum, está preparado para um número muito grande de casos em determinado momento, você entendeu? Então o que a gente precisa, e aí a população colabora nesse aspecto, é a gente guardar um certo grau de reclusão para que a gente tenha menos casos no total, num determinado espaço mais curto de tempo, para que a gente não tenha tantos casos graves, porque aí em qualquer momento você pode saturar muito o sistema. E aí a gente se prepara fazendo isso, treinando, capacitando, fazendo lista de material, tá? Mais para frente eu vou falar de uma campanha que a gente... Do hospital, né? Que o presidente do hospital, isso, o Leite... O Leite está se empenhando também. Está se empenhando em fazer, a gente já começou a divulgar, eu passei para você, passei para alguns outros setores, a faculdade São Leopoldo Mandic também está envolvida, a Secretaria de Saúde a gente vai mandar para todo mundo, porque esse hospital vai completar 70 anos agora em agosto, né? Esse hospital tem uma história muito bonita de ter sido construída, né, literalmente pelas mãos da comunidade, né? Teve gente que do tijolo, argamassa, sei lá, então eu acho que talvez seja o momento da gente rememorar isso e ajudar da forma que cada um puder, evidentemente quem puder, para a gente poder fazer um grande esforço, porque eu, inclusive, você, inclusive, pode se beneficiar disso, né? Porque vai que a gente cai doente aí, a gente vai precisar de usar desse sistema de saúde que a gente tem aqui dentro. Certo. Doutor, em relação até ao que o senhor está falando, isso dá uma tranquilidade maior para a população de Santa Bárbara em relação da estrutura que está sendo montada em relação para estar combatendo essa pandemia. Eu não vou citar nome, né, de pessoas da Secretaria de Saúde, que hoje eu vejo que estão trabalhando muito, estão se empenhando bastante, estão fazendo o melhor do que tem nas mãos, né? Mas eu acredito que nós não vamos atingir uma situação tão caótica igual atingiu outros países aí. Pela, assim, com pouco até recurso, vamos dizer assim, mas estão todos empenhados para não chegar numa situação de pandemia no município. Eu vejo o empenho dos profissionais do PS, vejo também que a população, algum, bastante gente até está colaborando bastante até em não estar saindo, alguns órgãos, né, do município está sendo fechado, com atendimento diferenciado. Falo pelo Conselho Tutelar também, que lá está tendo um atendimento diferenciado para não receber o público, porque quando o atendimento de portas abertas é um público muito grande, envolve crianças, idosos, então está sendo atendido? Sim, mas de uma forma emergencial, né, no caso só de emergência, sem o contato com as pessoas. E outra coisa também que eu quero deixar falar para as pessoas, muitas pessoas me ligam perguntando para mim sobre vacina, sobre as unidades básicas do atendimento. O que eu quero orientar as pessoas é o seguinte, a Prefeitura de Santa Bárbara, ela deu uma atualizada no site dela e está muito importante as informações que ela está colocando. Quem quiser pode estar entrando, santabarbara.sp.gov.br. Lá tem todas as informações corretas, que é importante, essa correta, porque estão se baseando em todas as, o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, Secretaria do Estado de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, eles estão criando, criou essa página, explicando tudo, mas já baseado numa situação que vem lá de cima. Então, não são fake news, são o que está acontecendo em Santa Bárbara e de uma forma correta que vocês têm que estar acompanhando e não ficar acompanhando o Facebook e pensando em política esquerda, direita, que um quer defender o seu e acaba atrapalhando todo um andamento do, assim, do andamento de precaver, de prevenção do que nós estamos passando. E, assim, eu vi uma, tinha uma pergunta antes, que tinha uma mulher perguntando aí, uma senhora, ali, a Daiane Rodrigues Moreira. Na sua opinião técnica, doutor, no caso, nesse momento é viável a volta às aulas, visto que as crianças são assintomáticas? A maior parte delas são. Veja só, se a gente for olhar para o quadro que a gente tem aqui em Santa Bárbara, vamos falar de quem usa o sistema público de ensino, tá? E as creches, tudo isso. A gente tem um perfil na nossa sociedade que, assim, tem muita gente que é aquela história, assim, né? O avô acaba meio que, o avó, né? Acaba meio que cuidando das crianças, né? Sim, muitos casos. Porque os filhos trabalham, ou porque moram dentro da mesma casa, ou porque, às vezes, o pai e a mãe, sei lá, sumiu no mundo e as crianças ficam ali. Então, tem muitos dessas pessoas que são a rima de família. O coronavírus ainda entrou no país com uma doença de classe média alta, tá? Então, assim, nessa condição, você consegue dizer assim, ó, o avô e a avó vão ficar na casa deles, ninguém vai lá, tá certo? As crianças ficam aqui e aí você consegue separar. Mas, em alguns lares, as pessoas, às vezes, têm dois, três cômodos. As pessoas convivem ali. Então, como é que você não vai misturar essas pessoas? Então, uma das críticas que tá sendo feita, são feitas, né, por alguns infectologistas, epidemiologistas nesse momento, é justamente essa condição. Ou seja, a criança vai pra escola. E criança, meu amigo, já viu, né? Soltou na hora do recreio, não sei se chama recreio, intervalo, nunca tô atualizado nessa parte aí. E aí, as crianças podem, literalmente, adquirir a infecção. A maior parte delas vai ser assintomáticas e levar essas infecções pra casa, onde estão seus avós, que são maiores de 60 anos, que têm comorbidades, tá certo? Então, eu acho que isso aí precisa ser avaliado com um crivo técnico mesmo, entendeu? De assim, olha, a gente precisa olhar que nessa condição, talvez nesse momento, e isso, Carlinhos, precisa ser, talvez, reestudado a cada 15 dias. O que eu tô falando agora, talvez, não seja puramente e absolutamente cabível e verdadeiro daqui a um mês. Então, as coisas estão muito instantâneas, entendeu? Então, se eu tivesse que fazer uma avaliação agora, e aí é minha opinião pessoal a respeito disso, mas baseada no que a gente conversa com colegas que são infectologistas, epidemiologistas, é que nesse momento, liberar a aula não seria o ideal, legal, entendeu? Agora, eu não tenho, por exemplo, na minha cabeça aqui da rede pública de saúde, quantas escolas, quantas crianças abaixo de 10 anos, né, que são essas do ensino público que estão circulando por aí. Então, assim, eu não tenho esses números, mas eu acredito que se Santa Bárbara não é diferente do resto do país, que talvez não seja o momento mais propício pra gente fazer a volta às aulas, dada essas características, tá certo? Na Inglaterra, em alguns outros países, durante um certo tempo, agora já mudou, você vê, havia a teoria de que era importante a exposição de pessoas mais jovens, porque essas pessoas, como cursam assintomáticas e têm menos chances de complicar, elas adquirindo a doença, elas iriam produzir imunidade. E aí, isso é importante porque essa imunidade, ela funciona assim, a gente também não sabe quanto ela dura, né, ainda porque a gente não tem tempo, mas essa imunidade comunitária é adquirida por quem teria a doença e ela tem um fator de proteção, porque pode existir uma segunda onda de infecção do vírus, que é assim, vamos supor, tá eu e você aqui, certo? Se eu, por exemplo, peguei a gripe, fiquei curado, tô com imunidade e você não entrar na pessoa que depois que todo mundo resolveu o problema com a infecção, você pega, mas eu não pego. Você não transmite pra mim. Então, isso faz com que a segunda onda de infecção do vírus, ela seja um pouco menor. Então, é por isso que existia esse pensamento, né. Só que no Reino Unido, na Inglaterra, Escócia, Irlanda, juntando esses países todos, eles já, há algum tempo, eles mudaram essa ideia, já falaram assim, cara, isso aí não tá funcionando muito bem, vamos ter que confinar um pouquinho, tá certo? Agora, isso me lembrou uma outra coisa, só pra fazer um parênteses, né, quando eu tava falando daquela questão dos recursos humanos, que são importantes, a gente tá num cenário que eu acho que é importante deixar isso muito, muito claro, né, que dentro dessa comissão, a gente, todas as assertivas que a gente tá fazendo, seja pra administração, seja pra Secretaria de Saúde, elas estão tendo retorno positivo, sabe? É muito, a não ser quando não tem, é muito difícil a gente ouvir um não como resposta. Por exemplo, a gente tem um time de fisioterapeutas, mas o que é que o fisioterapeuta tem a ver? O fisioterapeuta é simplesmente o cara, o fisioterapeuta é o cara que regula o respirador, que ajuda o paciente a acoplar quando ele tá entubado, né, enfim, ele entende muito mais disso, por exemplo, às vezes, do que o médico, né, que não é intensivista. Então, a gente precisa de um time bom de fisioterapeutas. E aí, a gente fez uma solicitação, eu fiz um ofício, o Leite encaminhou esse ofício, ele assinou esse ofício, pedindo a Secretaria de Saúde, que tem um time de fisioterapeutas que trabalham numa outra dinâmica, né, que é a questão da clínica de reabilitação, que funciona ali no anexo do Afonso Ramos, né, e aí a Secretaria de Saúde disponibilizou, né, uma parte desse time pra atrar, recebendo o treinamento com os fisioterapeutas do nosso hospital, porque são diferentes, quem cuida de joelho, sei lá, de perna, não é a mesma expertise de quem faz a parte respiratória, mas aproveitando que a gente não tem nenhum caso, por exemplo, na UTI, entubado, nada, vamos treinar esse pessoal, por quê? A gente vai trabalhar igual o time de futebol, eu vou ter o time titular e eu preciso ter o time reserva, certo? Na hora que esses titulares aqui ficarem doentes ou até por uma questão de escala não puderem estar trabalhando, a gente vai ter o segundo time pra entrar. Então, isso eu só tô dando um exemplo, mas isso também vai ocorrer em outras áreas, em outros setores, os profissionais que tiveram suas agendas canceladas, que tiveram suas consultas suspensas, eles não foram absolutamente dispensados dessas atividades, vai haver um remanejamento desses profissionais pra que eles possam colaborar em vários pontos da rede, onde há necessidade de médicos pra gente poder fazer isso. A pessoa, ah, mas o cara é ortopedista, o cara é oftalma, o cara... Assim, primeiro a gente trabalha com quem tem mais experiência, com quem já tá no PS, com quem já tá na Lida, mas de novo, a gente tem o titular e tem o reserva. Na medida que esses titulares forem saindo por alguma dessas razões, a gente vai trocando os turnos, vamos dizer assim. E é mais fácil, por exemplo, treinar um profissional que é da área afim, por exemplo, é mais fácil treinar, mesmo que ele esteja distante com um oftalmologista e um ortopedista, pra eventualmente fazer um trabalho de enfermaria, do que treinar uma pessoa que não é médica. Então, tô dando exemplo na minha área. E aí, essa questão de você ter essa, digamos assim, a possibilidade de comungar dos profissionais da área de saúde, independente do vínculo que ele possui, se tá do hospital, se é da rede, se é da unidade básica, ela é muito importante. E aí, porque todo mundo tem que colaborar nesse processo, tá? Evidentemente respeitando que o profissional tem que ter os EPIs, ele precisa receber os EPIs adequados, EPIs são os equipamentos de proteção individual. Os PS estão recebendo tudo certinho? Ó, até onde eu tenha conhecimento, sim. Eu vou ser bem sério com você, assim, eu não mergulho na realidade do PS pra saber como isso funciona, mas eu tenho certeza que sim. Agora, dentro do hospital, a gente tem um escalonamento. O que é que é isso? Aquela paramentação completa que você vê na televisão e tal, ela é necessária em algumas situações pra alguns profissionais. Vou dar um exemplo. Acabei de passar no hospital, vai entubar um paciente. Supondo que, esse paciente fosse um caso suspeito, fica lá o anestesista e fica lá o auxiliado anestesista, tá certo? Não fica mais ninguém nessa aula, certo? E esses dois têm que ter a paramentação completa, tá? A moça que entrega o lanche na aula cirúrgica, que não tá isolada, não tem por que ela ter paramentação completa. Você entendeu? Não é proporcional. Se a gente estivesse numa indústria, por exemplo, quem é que tem que usar a roupa corta-fogo, né? Com aquela máscara? É o cara que tá lidando na fornalha. Você não vai dar a roupa corta-fogo pro porteiro da indústria. Então, é mais ou menos, assim, eu dei um exemplo meio grosseiro, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa fazer isso porque, primeiro, o recurso é escasso. Segundo, as exposições são diferentes. Não é porque não tá fazendo... Não, é porque as exposições são diferentes. Quem tá mais exposto tem que ter mais proteção. E a gente tá seguindo aquilo que a Anvisa, que o Ministério da Saúde recomenda. A gente tem um profissional da infectologia, que é o doutor Arnaldo, que é da CCIH, que a gente submete a ele esses procedimentos, esses protocolos. Então, tudo é validado. E, pra você ter ideia, a gente tá tendo cuidado de que até os documentos que a gente produz, não é só assinado. A gente bota embaixo a referência bibliográfica. Olha, eu tô seguindo essa referência aqui. Porque a gente sabe que em algum momento a gente pode ser questionado, cobrado sobre isso, né? Doutor, com tudo isso que tá sendo organizado pra atender a população, então, hoje, Santa Barba tem condição de cuidar de quantas pessoas internadas com o Corona? Ó, se a gente colocasse a ala que a gente fechou, né, pra isso, ela hoje tem 16 leitos. A gente tem mais os 10 leitos que eu coloquei lá na UTI. O hospital inteiro, ele roda ali com entre 150, 160, 170 leitos, praticamente, vai depender do que você vai fazer. Tem uma ala inteira, né, que é uma ala que a gente tá preparando, que seria a segunda ala do do Covid, tá? Com capacidade aí, alguma coisa em torno de 12 leitos, talvez 14 leitos, tá? A gente coloca nesses termos, por quê? Porque você vai, na medida que você vai ocupando o leito, você projeta, ah, agora eu vou precisar de mais 10. Aí você vai habilitando esses 10 leitos, tá certo? E a gente tem que ter um planejamento também, por quê? Como eu falei, as pessoas não vão parar de adoecer das outras coisas. Exatamente. Então, a gente vai ter crise de asma, a gente vai ter gente com insuficiência cardíaca, a gente vai ter... H1N1 mesmo, tá aí. A gente vai ter gente que vai torcer o pé e vai precisar, sei lá, botar um gesso na ortopedia. Então, a gente criou um modelo em que, assim, você teria dentro do hospital como se fosse dois caminhos, entendeu? Que é o caminho de quem teve qualquer problema e tem sintoma respiratório, é um caminho, e de pessoas que tiveram qualquer outro tipo de problema e que não tem sintoma respiratório, é outro caminho. E tem aqueles que entram somente porque tiveram problema respiratório, tá certo? Então, isso é uma logística interna do hospital. A outra coisa que eu acho que é importante é... Eu já respondo a questão da criança autista aí. Que é importante dizer é o seguinte, a gente está dentro do sistema único de saúde, do SUS. Com todas as críticas, com todos os problemas, mas ele é um sistema que ele foi muito bem pensado, do ponto de vista de dois princípios, né? Hierarquização, universalização e regionalização. O que é que quer dizer isso? Se você não tem todos os recursos que você precisa dentro do município, você tem que contar com a rede. Eu vou dar um exemplo bobo, mas, por exemplo, ninguém faz transplante de rim dentro de Santa Bárbara, para falar uma coisa dentro da minha área. Ninguém. Mas todo mundo que precisa de transplante de rim faz. Certo? Eu sei porque eu acompanho os pacientes que são transplantados. Ora, como é que uma cidade que não tem um hospital que faça transplante de rim tem paciente transplantado? Porque ele transplanta na Unicamp. Então, o que é que a gente precisa dizer? Aqui do lado, Piracicaba, o hospital regional, ele vai ser transformado no hospital do Covid, com potencial até de 400 leitos. O AMI, que está aqui, que eu sei essa informação, que está sendo, digamos assim, convocado para participar dessa rede, é um ambulatório de especialidade com centro de seguros que pode ser transformado no hospital do Covid. Faculdades, né? Que tem espaços amplos e tudo, estão disponibilizando seus espaços. O próprio estádio, né? Futebol da União. Exatamente. Foi disponibilizado pelo presidente. Isso. Então, assim, você consegue montar serviços, hospitais que você distribui. Porque a Santa Casa é uma unidade estanque. O que eu quero dizer é isso? É um prédio antigo, tá? Que do dia para a noite você não consegue criar um prédio para cima ou alargar a parede. Então, quando eu digo assim, ó, o hospital cabe no máximo, vou dar um exemplo grosseiro, cabe no máximo ali 160 leitos, é 160 leitos, ele fica restrito nisso. Então, aí, para onde vai o resto? Ou é regionalizado, pode ir para outra cidade. Ou ele vai trabalhar, a gente vai trabalhar com a hospitagem de campanha. Por isso que a gente tem que estar trabalhando dentro de uma rede, entendeu? Porque, como eu falei, nenhuma unidade sozinha, ela dá conta do recado. Mas, assim, o que se é de direito e de dever da Secretaria de Saúde, dos profissionais de saúde, está sendo feito. Mas, agora, a população precisaria fazer um pouco mais a parte deles. Porque eu estou vendo ainda, as pessoas não estão acreditando no que está acontecendo, pelos fake news aí, né? E, assim, você vê hoje supermercados lotados. Sim. Stock de comida, né? Stock de comida, não vai, não está nesse ponto. Hoje eu passei por um supermercado, parece que os idosos resolveram sair mais de casa ainda, né? Que são as pessoas maiores de risco. Parece que estão mais na rua, não obedecem, é uma teimosia até, né, doutor? Então, as pessoas, a família, a família tem que começar a orientar, conversar com eles, explicar, porque, às vezes, eles não veem nem televisão e eles não entendem o que está sendo falado e divulgado, mas é a família tem que cuidar, deixe eles dentro de casa, protege. Para a hora que a gente chegar nesse pico maior, esse pico maior vai ser lá embaixo, né? Exatamente. Em relação à questão do supermercado, fazer estoque de comida, é importante a gente lembrar dados gerais, assim, né? O Brasil, ele faz parte daqueles poucos países, né, que são considerados celeiros do mundo. Então, assim, a gente teve super safra aí de vários itens, né? Não existe nenhuma praga consumindo feijão, arroz, sabe, açúcar, não tem nada nesse sentido. As estradas, até com essa história toda, estão até livres. Então, assim, não existe crise de produção, não existe crise de abastecimento, não existe crise de circulação. Quer ver um negócio que seria terrível agora? Greve de caminhoneiro, porque aí, se o caminhoneiro para, a comida não chega. Aí, realmente, você tem que... Aí, você fica louco da vida, mas não há razão de se fazer isso, porque a gente pode, tranquilamente, inclusive, é complicado, porque aí, se você entra numa dessa, você vai ficar numa fila de supermercado, cheio de gente, você entendeu? Não faz muito sentido, né? Tem lógica, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa comentar. Somente para atender ali a Fabiana Cruz, a criança autista, veja só. Quais são os grupos de risco que a gente considera, tá? Primeiro, os adultos acima dos 60 anos, somente pela faixa etária, você já entra ali. Se ele é diabético, hipertenso, tem doença pulmonar crônica, né, o que a gente chama de DPOC, ou asmático, tá? Então, são pacientes, pessoas que têm algum tipo de fragilidade. Todos os transplantados, porque quem recebeu algum órgão, fígado, rim, geralmente ele toma medicação imunossupressivo. As pessoas que fazem uso de corticoide, de maneira crônica, que é um medicamento que é usado para controle de algumas doenças, também a imunidade é mais baixa, né? Pacientes que são HIV positivos, que estão usando alguns medicamentos e que, eventualmente, alguns que têm carga viral zerada, nem tanto, mas aqueles que estão numa fase da doença em que os níveis de leucócitos estão um pouco mais baixos, né? E aí, de linfócitos estão um pouco mais baixos e pode ter imunidade comprometida. E crianças, a gente precisa separar, tá? Porque, assim, o autismo é uma doença, aliás, o espectro autista, né? Ele envolve muito mais o aspecto psicológico, mental, do que a parte da imunidade necessariamente, tá certo? É assim como dislexia, assim como, enfim, vários têm problemas que eles não afetam necessariamente a parte da imunidade. Então, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar o grau de comprometimento que essa doença congênita ou adquirida tem na criança e se ela afeta ou não a imunidade. Por exemplo, crianças que têm malformação cardíaca funcionam igual a um adulto que tem doença cardíaca. Então, elas são mais frágeis. Crianças asmáticas também são mais frágeis. Existem algumas alterações da parte da imunidade que é própria de crianças, tá certo? Algumas imunodeficiências. Então, a gente precisa entender isso. E existem crianças, olha que interessante, que em função de um grave quadro mental, não conseguem se nutrir adequadamente. Por exemplo, crianças que têm o famoso PC, né? Paralisia cerebral. Crianças que têm paralisia cerebral, elas têm uma limitação muito grande do movimento, às vezes, né? Contratura muscular. Não se movimentam, geralmente estão ali num estado quase que perto da subnutrição. Então, ela tem um status de imunidade diferente. Então, apesar da doença original dela não ter necessariamente uma relação com a parte da imunidade, mas os agravos que essa condição mental produz no físico causam. Então, de uma maneira genérica, o autismo não guarda a relação com a parte da imunidade. Mas depende do grau do espectro autista que está sendo acometido àquela criança, para ver o quanto ela tem de limitação e se essa limitação tem alguma implicação no aspecto nutricional. E se ela tem implicações no aspecto nutricional, ela pode ter implicações na imunidade. Interessante, né? Doutor, é assim, tudo isso, esse trabalho da Secretaria, dos profissionais da saúde que estão fazendo, eu ainda, na minha opinião, não só município de Santa Bárbara, como outros municípios, deveria ter um canal um pouco mais aberto em relação das dúvidas com o profissional. Que nós aqui, nós estamos tirando dúvidas de algumas pessoas, tem bastante gente nos acompanhando aqui ao vivo. E, assim, nem todos, às vezes, têm essa condição de estar vendo isso agora. Mas tinha que ter um canal diferenciado de informação, porque ainda deixa a desejar informação sobre vacina, que dia que começou, que dia... Porque, às vezes, a pessoa não tem o acesso ao site da prefeitura, não tem um rádio, uma TV. Então, tinha que fazer de uma outra forma para chegar em mais pessoas para se precaver dessa situação. Porque nada melhor do que o profissional está explicando. Porque informação errada estamos tendo todos os dias, né? A Patrícia Lima está perguntando, tem uma expectativa de quantas pessoas poderão ser contaminadas na nossa cidade? Então, veja, essa é uma das perguntas mais difíceis de a gente responder, pelo seguinte, o que a gente sabe são os comportamentos das curvas, de estatística, né? Porque, assim, e aí isso vale para todos os lugares. A partir de um determinado número de casos, você passa a dobrar a quantidade de pessoas que estão infectadas, né? A cada dois dias e meio, três dias aproximadamente. Daí, porque a importância de estratégias que façam esse tempo se arrastar, tá? Em relação a números, assim, a gente precisaria calcular de acordo com a quantidade de pessoas que tem na cidade, tudo. Então, essa conta, eu vou ser bem sincero, assim, eu não fiz. Difícil fazer. Depende muito da população agora, na minha opinião, doutor. Porque, assim, se não tiver uma conscientização que nós estamos numa situação complicada e temos que tomar os cuidados necessários, principalmente com as pessoas idosas indo para a rua, eu acho que esse número, né? Seria um número bem menor. Não, e eu vou falar do aspecto até matemático, tá? Então, veja só, as curvas de crescimento de casos de coronavírus ou de qualquer doença, elas se comportam diferentes em meio urbano e meio rural. Elas se comportam diferente em cidades com perfis diferentes, tá bom? Então, a gente, de verdade, a gente só vai saber disso um pouquinho mais para frente, por quê? Por exemplo, aquilo que vale para São Paulo, São Paulo capital, tá? Do ponto de vista de contaminação e tudo lá, de contágio, não necessariamente significa que vai valer, por exemplo, para Campinas ou que vai valer aqui para Santa Bárbara, porque a forma das pessoas se deslocarem, de terem contato, né? Então, assim, a urbanidade, ela é diferente. Então, existe, e o que eu estou falando está baseado em estudos sérios, está baseado na opinião de epidemiologistas, de gente que mexe com essa parte de estatística, porque realmente, se você quiser fazer uma previsão, a curva, ela pode crescer mais lenta ou mais rápida em cidades, às vezes, até um do lado da outra, tá certo? Então, isso que você falou é importante, mas a questão do ambiente, do comportamento, ela vai influenciar. Então, eu não estou necessariamente mergulhado nessa parte da estatística. É até interessante que eu vou até fazer essa pergunta para os universitários, né? Existem colegas que estão assessorando a gente, para fazer assim, olha, qual é a expectativa do número total de casos em Santa Bárbara? Beleza. Só que aí, a gente vai ter sempre duas respostas. Uma com a curva mais acelerada e outra com a curva mais lenta. No final, olha que interessante, os números podem ser até parecidos. A pergunta mais importante é, quantos casos a gente vai ter, por exemplo, dentro de um mês? Quando vai ser o pico, o senhor acredita? Olha, veja só, a gente está começando, na verdade, segundo os números que a gente tem, para ter, começando agora os casos aparecendo, os casos mais graves. Então, acredito que em meados de abril, por aí, tá certo? Esse vai ser o top. Isso. Segundo as estatísticas, mas é o que eu estou te falando. Essa estatística pode mudar, sei lá, daqui a uma semana, entendeu? Mas, até agora, observando esses comportamentos que a gente tem, é nesse sentido. E, me permita dar uma palavra, assim, de algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente ter conforto nessa hora. Eu acho que isso é interessante. Por exemplo, vai chegar brevemente, não vou cravar o dia, mas vai brevemente, vai chegar um conjunto de testes, certo? De dengue, de H1N1, de influenza A e B, de coronavírus, enfim, que são testes mais rápidos, em grande quantidade. Essa informação veio diretamente da Secretária de Saúde. Para a gente poder disponibilizar para os casos graves e para os profissionais de saúde. Mas, por que para o profissional de saúde? Por que? E, de frente também. Não, não é só isso. É porque, assim, um profissional de saúde, primeiro, ele se expõe. Então, você precisa testar. Segundo, eu vou lá e me exponho, eu preciso fazer um teste rápido para saber, por exemplo, se eu me contaminei ou não, depois de um determinado tempo. Está certo? Isso é importante. E a outra, mesmo que eu não tenha me exposto, eu posso ter pego a doença na comunidade e ser um portador assintomático. E aí, quando eu vou trabalhar, eu até não contamino o paciente, porque eu me paramento na minha relação com o paciente. Mas eu não me paramento na minha relação com o meu colega. E aí, eu posso contaminar. Então, profissionais de saúde, ele entra numa categoria diferente, em que o teste rápido é importante para isso, além do uso dos EPIs. Então, isso eu sei que é uma coisa que breve vai chegar. Então, vai ser uma ferramenta a mais que vai ajudar a gente a estar trabalhando com um time que está capacitado e qualificado, não só para cuidar, mas também para não funcionar como vetor da doença. Então, tudo isso são cuidados que estão sendo feitos nesse momento que a gente está vivendo agora. Tá. Doutor, o tempo está esgotando, a gente vai falando um assunto interessante, o tempo passa. Eu queria duas coisas importantes que o senhor me falasse. Uma, em relação aos cuidados de higiene pessoal que nós temos, a população tem que ter, né? Que acho que é uma das mais importantes. Isso. Isso é fundamental, né? Assim, a gente sabe que toda hora está passando, né? Esses dias eu cheguei em casa e minha filha foi me ensinar como é que lavava as mãos, né? Eu falei, não, eu sou cirurgião, sei lá, mais de... Perdi as contas aqui. Bastante tempo. Então, eu lavo a mão sistematicamente, né? E foi muito engraçado ela me ensinando a fazer isso. Mas, as crianças podem ajudar bastante, né? Esses videozinhos, esses programinhas que elas criam. Porque criança é aquela coisa, ela aprende, ensina e ela reproduz. Então... Ela ensina. É, exatamente. Às vezes, o adulto mais velho é mais cabeça dura, né? Então, é meio resistente. Então, lavar as mãos é importante. Existe essa corrida desesperada para o álcool em gel. Beleza. Mas água e sabão, meu amigo? Melhor que tem. Tá, é. O potencial de limpeza é maior, né? Desde que você tenha contato. Saiba, tem as técnicas lá e qualquer um pode consultar isso aí nas mídias para você poder fazer a lavagem das mãos com água e sabão. Quando você chega em casa, né? Ter esse cuidado, né? De... Todo mundo está tendo essas estratégias. Deixa os sapatos lá de fora, né? A gente que é profissional de saúde, por exemplo, já troca de roupa, né? Já vai direto para o banho. Mas a população, de uma maneira geral, vai fazer isso. Tentar ficar em espaços mais abertos, mais arejados, quando não estiver em casa. É... Evitar esse contato brasileiro é muito afetivo, né? Quer tocar, quer pegar, quer beijar. A gente tem que virar meio japonês agora, né? Tem que ficar um pouco mais distante. É... Não vai ter esse contato físico todo. Sempre que puder, tá fazendo a higienização das mãos. Em relação ao uso dessas máscaras cirúrgicas, é importante dizer que ela traz vantagens dependendo da situação que você está. Porque, por exemplo, se você usa a máscara errado, não vai funcionar de jeito nenhum. Se você usa a máscara durante tempo demais, ela perde a capacidade dela de filtrar. Então, assim, é... Por exemplo, tem áreas do hospital. Dentro do hospital, você tem a ideia que a gente não usa máscara, porque não tem necessidade, né? Não precisa ficar ali o tempo todo nisso. Essas medidas são importantes. Quer ver um detalhe? E esse foi um dado que foi avaliado na infecção do H1N1, há alguns anos atrás, né? O colega, ele fez uma pesquisa, ele contou a quantidade de colírio para conjuntivite. E a quantidade de... Sabe esses soros de reidratação oral que você usa quando você tem diarreia? Que foram vendidos antes e depois da epidemia do H1N1, que a gente teve alguns anos atrás. E aí, o que aconteceu? Depois, ou durante ali, logo imediatamente depois da epidemia do H1N1, o número de venda de colírio e de remédio para diarreia caiu absurdamente. Por quê? As pessoas começaram a lavar mais as mãos, as pessoas começaram a ter hábitos de higiene. Então, a gente vai ver um reflexo disso, o benefício disso, porque conjuntivite, meu amigo, não é outra coisa, é dedo no olho. Se você está lavando a mão, se você está preocupado em não colocar o dedo no olho, vai ter menos conjuntivite. Então, se tem alguma coisa que talvez ajude, é que a gente vai ter um decréscimo absurdo do número de doenças de veiculação hídrica, ou seja, as diarreias. As doenças que têm infecção por via aérea, seja ela qual for, gripe, conjuntivite, enfim, elas vão diminuir bastante. Então, isso aí é um outro benefício. E vai servir também para a gente fazer uma reflexão sobre o estilo de vida que a gente está levando. A gente, às vezes, está preocupado. Agora, tudo é preocupação com corona. Tudo é corona. Vai chegar o absurdo do indivíduo levar um tiro na barriga e falar, não, não, vamos ver se tem corona. Então, esse estilo de vida que a gente leva, às vezes, ter pouco cuidado com a higiene pessoal, ele criou um meio ideal para que o vírus pudesse entrar na nossa sociedade e se dissipar da forma como ele se dissipou. O vírus, na verdade, é um parasita. Ele pegou carona num estilo de vida urbano que a gente leva, de grandes conglomerados urbanos. E aí, ele se propaga nesse meio. Então, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida para dificultar a reprodução. A eficiência de uma espécie, ela pode ser avaliada pelo número de réplicas de DNA que ela pode produzir. Quer dizer isso, a gente avalia a eficiência, é um indicador biológico, tá? A gente avalia a eficiência de uma espécie pela quantidade de filhos que ela pode produzir, pela quantidade de réplicas que ela pode produzir, certo? Se você for colocar isso como parâmetro, galinha e boi é muito mais eficiente que ser humano, porque tem muito mais cabeça de gado e cabeça de frango no país hoje do que tem gente. Mas isso porque a gente projetou e criou, os criou. O vírus é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, ele só tem uma preocupação, é se reproduzir. E aí, ele usa de vários artifícios. Por que esse vírus chega assim? Porque ele se propaga comigo falando aqui, se eu tiver, né? Ele fica suspenso até 15 minutos aqui no aerosol do ar. Então, ele tem uma estratégia muito eficiente. Então, a gente tem que ser mais esperto que o vírus, porque o vírus não tem cérebro, não tem sistema nervoso central, não foi para a escola, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Twitter. Então, assim, o vírus, ele é burro. Só que quem tem que ser esperto? É a gente. E a nossa esperteza, ela tem que morar nessas estratégias que a gente está colocando, que são estratégias simples. Água e sabão é barato. Comportamento adequado para essa situação que a gente está dizendo, ela é barata. Higiene é tudo, né, doutor? Higiene é tudo. E essas medidas, elas estão de graça aí entre a gente, entendeu? A teimosia de um pode custar a vida do outro. Então, isso é importante que a gente tenha. E, de verdade, assim, para muito longe de qualquer interesse político, qualquer viés, os profissionais de saúde que são vocacionados para essa área, é muito importante que a gente proteja essas pessoas. Não só no aspecto físico, mas no aspecto psicológico, de entender algumas limitações que a gente vai ter nesse momento. Então, eu acho, e eu peço de verdade que a população possa estar entendendo isso. É um esforço coletivo, como eu falei no começo. Não interessa se você é verde ou azul, se você é vermelho, se você torce pelo Corinthians ou pelo Palmeiras. Não interessa. Eu acho que agora é... É hora de... É, exatamente. Eu ia falar, é hora de dar a mão, não, mas não é a hora de você... É, dar a mão distante. Se cuidar. E até falar de dar a mão, eu gostaria que o senhor estivesse falando sobre um projeto, sobre uma campanha que o Leite do Hospital de Santa Bárbara está fazendo, que eu acho muito importante nessa hora. É a união, né, das pessoas e empresários do município. É, dar a mão de longe, né, vamos dizer assim, mas ajudar de uma forma que atenda um pouco mais às necessidades da saúde de Santa Bárbara. Pode falar a respeito desse projeto? Essa campanha, ela surgiu dentro da diretoria executiva da Santa Casa, né? A Santa Casa, ela normalmente, ela já faz uma campanha de arrecadação de donativos sempre na época do seu aniversário, em agosto, né? E aí, em função dessa situação, a gente falou, cara, vamos organizar aqui uma campanha porque a gente tem parceiros, a gente tem gente que é solidária, a gente vai precisar desse apoio. Esse apoio pode ser de ordem financeira, esse apoio pode ser da ordem material, com aquisição de insumos, né? A gente sabe que tem empresariado, a gente sabe que tem gente dentro da cidade que tem recursos e até fora da cidade também. A gente está envolvendo todo o departamento de marketing da Santa Casa e da Faculdade São Leopoldo Mandique, através do coordenador da faculdade, que é o Guilherme Succhi, que literalmente liberou toda a estrutura de marketing da faculdade, olha que ela não é pequena, para a gente estar divulgando essa campanha. Porque, por exemplo, hoje você precisa, talvez assim, ó, preciso comprar um respirador, né? A gente chama de ventilador, mas às vezes o pessoal confunde, mas é um respirador, né? Uma máquina que ajuda você a respirar. No mercado hoje, ela está custando aí perto de 50 mil reais, preço de hoje. Se você achar que é em venda, inclusive, porque até isso está ficando escasso. Está tendo mais. Mas, por exemplo, se você é empresário, se você tem esse recurso, você não quer dar o dinheiro, você quer comprar o equipamento, compre. Isso, a gente tem o equipamento. Exato, porque assim, doi porque você pode, inclusive, precisar dele em algum momento. Exatamente. Se não ele, o seu staff de funcionários pode, em algum momento, se beneficiar. Porque essa Santa Casa é o único hospital da cidade. Sim. Então, a gente está fazendo essa campanha. Eu estou envolvendo os meus alunos da faculdade nesse processo. Existe um... a gente chama de liga, né? Existe um grupo de alunos que se envolvem somente com a ação cidadã. E aí a gente está... porque esses meninos são muito bons nessas mídias sociais para a gente, sei lá, fazer vaquinha virtual, o que for. Então, eu vou depois pedir licença para a gente divulgar os canais de comunicação com a estrutura de marketing da faculdade, do hospital, para a gente poder ter acesso. E eu agradeço de verdade a oportunidade que você está tendo, está dando a gente aqui de divulgar esse negócio, porque para além daquilo que vier de recurso do Estado, a gente sabe que a situação de calamidade, ela permite com que você gaste extra teto. Mas eu acho que tem muita gente querendo ajudar e não sabe como. Exatamente. Eu acho que esse é um canal. Um canal. E eu acho que vale a pena ajudar o Hospital Santa Bárbara, porque, assim, eu vejo uma diretoria. O leite é empenhado sempre em fazer o melhor. Às vezes as pessoas podem ter uma visão diferente, mas as pessoas também não entendem que o SUS cobre uma parte muito pequena em relação aos gastos. A conta não fecha, né? A conta não fecha nunca. A Secretaria de Saúde, com a Prefeitura Municipal, ajuda com uma quantia bem razoável mensalmente, mas é pouco. Infelizmente é pouco. E sabendo que nós temos aqui na cidade empresários, que têm uma condição boa, pessoas aí que podem se juntar e fazer esse trabalho. Como o senhor está falando, não quer dar o dinheiro? Vê quanto custa, vai lá, dou o aparelho, porque amanhã você vai precisar também. Tomara que não, né? Exatamente. Por exemplo, tem alguns testes, porque infelizmente agora a gente não consegue nem comprar. Então, por exemplo, tem alguns testes mais rápidos, que a gente consegue comprar no mercado até por 20, 30 reais. E veja só, é uma contribuição que está acessível a várias pessoas que de repente a gente consegue. Tudo, tudo, absolutamente tudo, está sendo feito com a máxima transparência. Hora de união, hora de se juntar as pessoas e vamos... Encarar isso de frente, para o pico dessa doença, dessa pandemia ser baixo. Não ter mortes aqui, igual está tendo em outros países aí. E assim, aproveitando para falar disso, nós não temos só coronavírus. Vou usar até a palavra do ministro da Saúde, ele falou assim, quando vocês estão de quarentena, olha o seu quintal, olha a sua calha. 80% do foco da dengue é domiciliar. A dengue está aí no município alastrando para todos os lados e as pessoas não estão entendendo que é só o corona. Temos a dengue, temos o sarampo que está aí, e temos também a meningite. Sim. Então, são todos os cuidados, talvez até de higiene, esses contatos que a gente tem, ficar bem atento para não ter problemas maiores. A gente está no meio da safra da dengue, então vamos aproveitar aqui e lançar outra campanha. Já que você vai ficar em casa, vai ficar mais confinado e tudo, dá uma geral. Se antes não tinha tempo, agora tem. Agora tem. Então, vê lá os pratinhos, pneu, garrafa, essas coisas que podem acumular líquido, porque a taxa de mortalidade da dengue, mesmo dengue clássico, é muito alta. Muito alta. E assim, nós não podemos perder para um período longo, que é a falta de cuidados de higiene. Vai perder para um mosquito, né? Para um mosquito. Para o corona, estamos lutando para não perder para ele, mas perder para um mosquito é demais, né? E assim, em relação à campanha, tem mais alguma coisa que o senhor quer falar? Quer deixar algum... Então, eu vou deixar com você aqui para poder divulgar depois. Não sei se você pode publicar nas suas mídias, né? Tem um banner que a gente coloca, que tem lá o telefone, o e-mail, todas as formas. O que vai estar posto lá, além da doação em recursos financeiros, é uma lista de itens que você pode dizer assim, olha, eu quero contribuir para, sei lá, a aquisição de um monitor, que custa tanto. Ah, eu vou comprar um monitor inteiro. Então, isso aí é uma coisa que o departamento de marketing está concentrado no departamento de marketing do hospital para a gente poder organizar. Mas eu passo esses dados para você, que realmente você não guardei de cabeça, para a gente poder estar fazendo. E aproveitando de novo, Carlinhos, para agradecer a oportunidade que a gente tem de fazer uma conversa tranquila sobre esse tema, dizendo que a gente vai passar por essa situação, por essa crise, e a gente é que nem mergulhar no mar, sabe? Vai tomar um tubo, mas lá na frente a gente vai sair para respirar. E aí, de novo, agradecer, assim, eu estou me surpreendendo com o empenho de pessoas, das mais simples, que estão envolvidas com esse processo, pessoas que estão se dando, sabe? Eu fico espantado com a capacidade que as pessoas têm de se transformar para ajudar dentro do hospital. O pessoal da higiene e limpeza, o pessoal do serviço de nutrição, eu seria injusto se ficasse aqui falando o nome dele. Sim, todos envolvidos, né? Para não falar o nome dele, né? Mas, assim, é impressionante, assim, gente, os colegas médicos, a compreensão de muitos pacientes que têm suas consultas canceladas. Eu estou falando tanto do meu consultório particular quanto do SUS, assim, as pessoas entendem, estão respeitando isso. Não tem ninguém dando, como linguagem popular, não tem ninguém dando barraco. A consulta que eu faço é a avaliação da próstata, que é um exame uma vez por ano. Não tem ninguém reclamando, assim, cara, fica tranquilo, dá para esperar, né? O que é urgente a gente vai atender. E, de novo, assim, agradecer canais como o seu, agradecer a própria São Leopoldo Mandic na figura do Guilherme Suki, que está dando todo o apoio logístico que a gente precisa, na mesma distância, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, enfim, vários agentes aí que estão colaborando com a gente, a diretoria executiva lá, o pessoal da tesouraria, que, assim, os caras, muito antes de começar a campanha, já estavam comparecendo ali, assim, e sem nenhum tipo de alarde, sem nenhuma questão nenhuma de estar fazendo isso aparecer, porque realmente é a generosidade genuína que a gente percebe nessa hora que ela acaba aparecendo. Até isso que acontece, esse tipo de união acontece muito na época, na semana do Natal, né? Então, eu espero que essa união que está tendo para uma situação que não é comemorativa importante, mas é de suma importância para a gente estar cuidando da saúde, que é assim que acabar isso, que logo isso acaba, né? Com certeza. Essas pessoas que continuem unidas com esse intuito de fazer uma saúde melhor, saúde pública melhor para todas as pessoas, para a gente poder não chegar numa situação que nós estamos hoje no Brasil, que pode estar chegando, né? A Daiane, a Daiane Rodrigues, ela falou, agradeceu, doutor Edson, por responder à população, excelente profissional, assina embaixo, da Daiane. Você falou o mais importante aí que é a gente cuidando de gente, né? Tem mais uma, João? Doutor, ficamos em casa ou seguimos as orientações do presidente? Qual a opinião profissional, por favor? Eu vou falar igual um dos ministros dele falou assim, eu não vou comentar a fala do presidente, mas faça o que o ministro da saúde falou. Ministro sensato, né? Exatamente, é mais ou menos a mesma coisa, assim. Eu não vou comentar a fala do presidente, mas assim, eu acho, até porque, juro a você, eu só ouvi os comentários, eu ainda não consegui parar para ver... Não é bom ver, né? Não é bom ver a fala, não. Mas eu acho assim, a gente precisa seguir aquilo que o bom senso orienta nesse momento, tá? Se a gente tem uma doença que se transmite muito facilmente pelo contato, evite o contato. Evite o contato. Se a gente tem uma doença que não é uma gripezinha, que não pode nem ser classificada como absolutamente uma gripe, é um vírus novo, talvez amanhã ou depois alguém dê um outro nome para isso, não dá para subestimar o potencial de dano que isso aí vai fazer. A gente sabe que existe um alinhamento ali, né? Presidente americano, presidente do Brasil, né? E tal, não sei o quê. Mas eu vou te falar assim, não interessa o que ele falou, mas observe o comportamento do presidente americano logo em seguida, né? Hoje, ele soltou uma nota dizendo para todos os americanos que estão no Brasil para voltar para casa. Inclusive, fazendo lista de disponibilidade de voo. Ou seja, na hora que uma aponta que vai parar com essa estratégia aí de confinamento, o outro do outro lado, apesar de ter um discurso parecido na prática, ele ajuda de uma maneira diferente. Opa, vou trazer os meus aqui para proteger, já que lá vai abrir a porteira. Agora, isso permite para a gente também, não sei se tem tempo, de fazer uma reflexão muito rápida. Veja só. A gente tem um hospital, vou dar o exemplo do hospital, tá? Que tem ali em torno de funcionários, em torno de 600 e poucos funcionários. mais o staff dos médicos, mais todo um conjunto de pessoas que circulam em volta. Então, facilmente, ali tem pelo menos mil pessoas que estão se envolvendo. A gente não precisa só da saúde, a gente precisa do verdureiro, do padeiro, do eletricista, do mecânico, para poder botar essa engrenagem para funcionar. Existe um meio termo da sensatez entre você ficar absolutamente congelado e você poder produzir alguma coisa. Agora, existem momentos que você precisa parar. Eu vou fazer uma analogia bem simples. Se você, se eu quebrasse o braço, eu precisaria ficar 15 dias com o gesso no braço. Então, esses 15 dias eu tenho que respeitar. É o mínimo. Se eu tirar o gesso antes, o braço vai ficar quebrado. Então, existe um risco de que se a gente não respeitar esses, alguns comportamentos no momento, de lá na frente a gente perder a mão e não conseguir dar o passo atrás e corrigir a coisa. Então, de verdade, eu fico muito mais com a fala do ministro Mandetta e com as condutas que ele está tomando que eu acho que elas estão mais centradas nisso. Então, vai ter aqueles momentos que a gente vai precisar liberar um pouco mais alguns ativos da economia porque a gente precisa de receita, mas vão ter outros momentos. E existem algumas coisas, isso aí não tem nada a ver com medicina, mas tem a ver com a forma como é organizado o país. Existe uma coisa que está dentro da alçada do presidente que é poder olhar para a questão do Tesouro Nacional. Existem reservas de trilhões de reais que estão dentro de cofre público justamente para você ficar numa situação dessa. A última vez que o Brasil fechou fronteira, que entrou nessa situação foram situações de guerra, são situações de exceção. Então, eu acho que nessas situações de exceção a gente precisaria ver isso. então o governo americano sinalizou com alguma coisa perto de 10% do PIB dele para socorrer a economia. Por isso que as bolsas de valores pipocaram ontem. A gente está sinalizando aí pelos programas que foram vistos nem com 3%. Então, assim, talvez esse tipo de sinalização fosse até mais importante para resguardar a economia que vai ter algum grau de impacto do que esse tipo de bravada. Mas, de novo, não estou comentando a fala do presidente, mas eu sigo a fala do ministro. Sim, temos que ver, seguir as pessoas técnicas que entendem de saúde. Política, essa hora, para a gente não importa. Vejo muita briga ainda, infelizmente, no Facebook de direita e esquerda. Enquanto a população estiver brigando com direita e esquerda, a população está no meio e está sofrendo. Então, temos que ter um entendimento. Todo mundo teve a chance de escolher, cada um escolheu o que achou que, sei lá, o que é melhor. Então, nós temos que respeitar também todos os dados. Mas, eu ainda fico que nem... Eu compartilho com a sua ideia e o ministro, eu acho que a gente tem que seguir por ele. É, acho que ali ele está muito bem assessorado no aspecto técnico e, assim, é importante, né? Assim, canja de galinha, moderação, sensatez, não faz mal a ninguém, não. Vamos terminar com mais um agradecimento à Ninha, o paciente, né? levantado com o senhor e agradecendo por tudo, né? Ah, que isso. Obrigado. É interessante que eu gosto de trazer o doutor Edson aqui por ser uma pessoa bem esclarecedora das situações, fala de uma forma simples para a gente entender e tem um respeito muito grande com a população de Santa Bárbara. Doutor Edson, eu agradeço mais uma vez sua presença, tá? Isso, eu que agradeço. e estamos aí abertos, se tiver mais novidades, estamos aí para a gente estar falando e orientando a população de Santa Bárbara. Eu que agradeço, assim, eu fico feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, conversar aí com a sua audiência e falar que a saúde de Santa Bárbara, nesse momento, é uma só, é um time só para derrotar um inimigo que é um só. É isso aí. Quero agradecer também todos os profissionais de saúde que estão empenhados nessa situação, as meninas do pronto-socorro, do Edson Mano, tanto da Afonso Ramos, do hospital, as pessoas que trabalham com ambulância, é muito importante, tem que se cuidar também porque eles transportam vidas para outras cidades, né? Sim. Agradeço por eles, tenho o maior carinho para essas pessoas, então, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo e que Deus abençoe todo mundo para a gente passar quanto mais logo essa situação que nós estamos passando, tá bom? Fica por aqui mais um momento de saúde e agradeço a todos pelas mensagens que estão mandando, pode mandar também, mas a gente pode estar respondendo depois, tá bom? Muito obrigado a todos vocês.